Está chegando a Church Tech Expo, a maior feira de tecnologias e soluções de áudio e vídeo voltada para templos e igrejas. E nós da Worldview estaremos lá presentes. Convidamos vocês para estarem participando. Ela acontece aqui em São Paulo do dia 27 a 29 de junho. Mais informações aqui na descrição.